Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com mais um vídeo pra vocês de Rancho Simulator E galera, temos novas atualizações hoje para mostrar pra vocês, o game acabou de atualizar Pasmem cara, pensa numa atualização incrível e eu vou estar tentando mostrar tudo pra vocês hoje Porém cara, a gente vai ter que criar um outro caminho por aqui pra ter acesso a essa atualização Logo mais, vocês já vão entender, só deixa eu colocar a mão no carro aqui, rapidinho pra gente ir lá o mais rápido possível Já no começo do vídeo, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva E você que já é inscrito aqui do canal, ativa o sininho das notificações, fechou? Vou pegar essa madeira e colocar ali, porque eu já tinha visto que ela está aqui Porque faltou a gente terminar essa cerca aqui né galera Faltou terminar esse aqui, já coloca ali também E agora eu vou pegar esse carro aqui pra estar mostrando pra vocês o que que veio de novo Vamos lá conferir né, vou ter que fazer uma estrada por aí galera Nossa, fiquei muito contente com essa atualização galera Eu acabei de entrar no game, atualizou, falei opa, tá vindo coisa nova aí Eu só não gostei de uma coisa e eu já vou mostrar logo logo pra vocês Aconteceu um bug nessa atualização Não sei o que que houve, não sei se eles vão corrigir Mas se liguem só galera A gente vai poder plantar seu menino, olha isso galera São três terrenos ó Esse aqui tem esse outro e aquele de lá Nessa agricultura tá dizendo que a gente vai mexer com trigo e algumas outras coisas Deixa eu mostrar pra vocês Grande atualização publicada quinta, dia primeiro de dezembro Foi hoje véi que publicaram, olha isso Ó, chegaram Agricultura, barra trigo, barra tratores Atualização um real em JN5 anunciada Olha isso galera Olha que top A gente vai poder comprar tudo isso E aproveita tá que o game tá na promoção galera Dá um confere aí Que vale muito a pena O jogo é bem completinho Tá ficando mais completo ainda Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Uma parada que eu não curti Foi isso ali O X tá mexendo a cada... Galera, eu acabei de fechar Ah, é porque eu tinha... Tá Eu acabei de testar o game E eu vi essa grana aí E eu falei, ué, 11 milhões véi Aí acabou com a graça Porque é muito dinheiro E aí qual que é o sentido agora De só comprar, comprar, comprar e comprar Vamos dizer assim Perdeu um pouco a graça O que é aquele negócio ali em cima? Ah, é a minha proteção É meus negócios Eu já falei, ué, tem uma construção ali Que não é minha, meu Tá, vamos passar por aqui Pelo cantinho das abelhas Eu vou ter que criar uma outra estrada por aqui E quando eu vi a atualização Eu falei, hum, vai dar pra comprar os imprimentos, cara E aí eu vou poder fazer estrada com esses imprimentos Mas parece que não Você só consegue arar e trabalhar dentro dos terrenos que já existem, né Dentro do game Ainda bem que eles não fizeram essa atualização dentro da área que eu deixei disponível ali Porque eu vou falar pra vocês Ali eu vou colocar os cavalos, tá galera? Vou tá colocando os cavalos ali Porém eu não gostei da grana que me deram, véi Essa grana aí é absurda Não sei se aconteceu só comigo Mas eu tinha mais ou menos aí Acho que uns 13 mil, né No vídeo passado, né Uns 13 mil E eu nem salvi o game ainda, cara Só entrei e tá essa grana toda aí Né, acho que tava 11 mil e pouco Quando eu entrei um pouquinho atrás Que eu já tinha alimentado as galinhas E também ali os bodes, né Que é sempre bom a gente deixar alimentado Toda vez que a gente entrar no game Pra não esquecer e não dar vacilo Desses bichos morrerem de fome, tá? Então vamos lá rapidão Eu já vou alimentar todo mundo ali E eu já vou descer lá na concessionária Pra gente ver esses tratores Será que eles me deram essa grana Porque os tratores é muito caro? É um valor exuberante, né Vamos dizer assim Ó, mais um cadinho aqui Isso é 42 É 11 mil e pouco Na verdade tava 11 mil 200 11 milhões e 200 e pouco Tá errado essa grana aí, véi Por que que apareceu esse dinheiro pra mim, hein? Tá estranho Tá, vamos lá agora Tirou o foco totalmente Eu falar pra vocês Ao mesmo tempo que eu fiquei alegre Com a atualização Eu fiquei triste com essa questão da grana, tá? Eu vou pegar aqui E deixar minha caminhonete Já que eu vou comprar Imprimentos, tratores Eu vou voltar com um trator Ou com um empremento, né? Então eu vou lá buscar E vamos ver como que tá essa atualização Agora o game tá completão, né galera? Tem até plantações agora Vamos entrar aqui rapidão Pra dar uma conferida Espero eu que seja aqui, né? Vamos ver É, não é aqui Opa É aqui sim Hum Comprar esse carro Capacidade, ok Comprar esse aqui Agora cadê o de prantil? Será que... Ah Hum Uns emprementos Então eu vou comprar em outro lugar? Tá, eu compro esse cara aqui Beleza Já vai vir com o empremento Impremento já? Não, só ele Temos um tratorzinho agora, galera Já vou descer ali na material de construção E provavelmente lá vai ter alguma coisa Depois a gente pinta esse cara Puxa, tá na reserva, mané Puxa, esse cara é mercenário Ó o diesel Eita, fumaça do diesel É fumaça preta, né? Vou ter que subir lá no posto de gasolina Pra completar o tanque Caraca, velho O treino veio com o tanque vazio Tá doido? Pronto, vamos abastecer o camarada aqui, né? Tá louco, rapaz Acabei de pegar o trator E já tô tendo que gastar É, tem que comprar os emprementos primeiro, né, galera? E tava vazio mesmo o bichinho, hein, cara? Nossa, tava só o cheiro 60 e pouco, geralmente Caraca O tanque do bichinho é... Rapaz Esse vai combustível com força, hein? Vambora E o bichinho anda bem, velho Não ia querer falar não Mas ele anda bem demais, ó Você tá doido? E olha a fumaçona Olha a fumaçona Tá aqui Vamos lá, rapidão Pra ver o que a gente encontra lá Olha o bichinho zoando aí, ó Pulando no meio da rua E o legal é que os carros não atropelam, né? É só os lobos que machucam eles Então vamos lá Já tô chegando na loja material e construção Não faz sentido, cara Essa loja vender material e construção E vender emprementos também, né? Hardware Store Tá, chegamos Boa Provavelmente pra ele a gente vai comprar a carretinha, né? Mas eu acho que tem um empremento de ará E tem o empremento da carretinha, né, galera? Como a gente tá com essa grana todinha aí Ah Não era 11 milhões? Não, galera É 10 mil, ó Tá certo Eu tava com 13 mil, mais ou menos No vídeo passado Ó, corrigiu aqui, ó Saldo, 10 mil Fica esperto não, Rafael Vai, cadê? Ó Fogo de artifício Ok Olha, dá pra comprar Rabo de cavalo Fogo de artifício Ah, galera Já é pro Natal isso aqui Já, cara Vou preparar uma coisa bem bacana pro Natal pra nós, hein? Ó, cultivador Tem sementes aqui também E pra colheitadeira, cara Tá, isso aqui é pra grãos Então provavelmente grãos vai ser o girassol, né? Girassol Esse aqui Ah, não Esse aqui é pra girassol Então esse aqui vai ser pra trigo E esse é pra milho Caraca, é um pra cada, véi Ah, é muito caro Tá, tem que... Vai ter que comprar um de casa, né? Trailer de fertilizante Hum... Tem um fertilizante também pra vender? Será? A fertilizante parece que não tem, né, galera? Em si, né? Ó, coisas pro Natal Aqui a gente compra só negócio pro Natal Da hora Pelo menos eu vou enfeitar a minha fazendinha depois Ah, vou ter que comprar esse cara aqui E lá voltar e pegar os outros tudinho Pra já tá deixando no jeito, né? E eu vou ter que preparar um caminho ali também Até aquela plantação, né, galera? Então vamos ter que preparar aos poucos Mas primeiro já vamos comprar tudo que necessita Se a gente for plantar alguma coisa Fazer alguma coisa A gente já faz no próximo vídeo, tá? Vamos lá Vamos comprar tudo hoje Será que o dinheiro vai dar pra isso? Ah, lá, ó Tá 10 milhões Tá 10 mil, galera Não é 10 milhões não É... Prender Ok, vambora Vamos levar esse aqui E aí a gente deixa lá E vem buscar os outros, né? Até anoitecer Creio que eu vou conseguir coletar tudo Ou trazer tudo Ou vou dormir também Pra fazer isso aqui tudo durante o dia, né? Que esse jogo é bem escuro Ó É, moleque Aí, primeira pessoa Não sai fumaça? Sai sim Porque tá escurecendo Aí não dá de ver É... Ligar a luz Ligar o motor Freio Como que funciona? Ah... 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 Hehehehe É, moleque Seria legal se isso aqui Desse pra nós É... Modificar o terreno Qualquer parte do terreno Ou fazer mais campo Será que vai dar pra fazer? Não Vamos deixar pra testar no lugar Que eu queira Eu tô pensando seriamente Em tirar a grama E deixar tipo Estrada de chão mesmo Pra deixar bem pegada De fazenda mesmo E se der pra fazer isso Meu amigo Vai ser interessante Porque nas fotos Que eu vi ali No meio do terreno Ali onde a gente fez O negócio do ouro branco Ali Né? E aqui, por exemplo Já poderia ser uma parte de estrada Ó Vamos ver Vai não Funciona não Funciona não É Vai dar trabalho Ah Vai dar trabalho Quando levar esse cara pra lá Vai ser complicado Hein, velho Tem que arrumar um caminho aqui Hein Tem que fazer um caminho Legalzinho Pra gente chegar lá Sem ter dor de cabeça alguma Eu vou deixar esse aqui E vou ir buscar os outros Ou eu posso arrumar Uma outra estrada Em outro local Galera Tem que fazer uma barraquinha Pra guardar tudo isso aqui Confesso pra vocês Que essa atualização Me pegou de surpresa, velho Surpresa mesmo Boa Ah, os campos estão aqui, ó Tá, nem vou mexer Eu vou deixar esse cara aqui Desprende Agora eu vou dormir E vou lá pegar o restante É muita coisa, meu Pronto Já capotei Tá de dia Já pegamos o primeiro impremento Já deixamos lá no local Acho que o melhor local Que tem pra gente ter acesso lá É abrindo uma porteira ali Mas vamos ver certinho, né? Vamos ver É uma área diferente Fui pego de surpresa Já fiquei mais alegre Agora ali Porque não é 11 milhões Não é agora 10 milhões É 10 mil É só o número ali Que tá o fracionário Muito louco, né? Então vamos embora Vamos buscar o restante, galera Falta mais dois imprementos Que dá pra gente trazer Na carretinha Agora eu fiquei preocupado Pela questão Do fertilizante, né? Será que a gente compra Cada coisa em um lugar Diferente, velho? Aí complicou Galera, como eu tenho que levar Essas paradas aí Acho que não dá, velho Eu acho que não dá Porque eu tava pensando Em comprar essa carretinha aqui Pra colocar as outras coisas Em cima, sabe? Esse negócio do Natal ali Devia estar separado, meu Rapaz, hein? Será que dá? Vamos fazer o teste pra ver? Né? Vamos fazer o teste pra ver Vou comprar esse Né? E vou comprar agora Cadê? 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 Cadê a carretinha? Tá aqui embaixo Essa outra aqui, ó Tá, vamos lá Vamos comprar Esses dois Vai dar dois mil Tá, beleza Comprei os dois Agora vamos engatar ali Tudo certinho Bonitinho Vamos ver como que vai ficar Eu preciso engatar Na de trás primeiro Será que vai cabir? Acho que não vai caber É... Não vai dar certo Tá, vamos ver aqui De qualquer forma Agora eu preciso Pegar aqui Engata Boa Bom que ela fica de pezinha A carretinha, né? Não vai dar certo Não, cara Isso Vai dar nem um pouquinho certo Gastei dinheiro à toa Tá, vamos ver Bora lá Engatar aqui Porque aí É coisinha Eu trago outro negócio Lá pra gente trazer Esse tipo de coisa Aqui, né? Sei lá Vamos ver Não vai caber, velho Ô, os caras pensaram Até nisso, meu Os caras já lembrou Viu que o BR O BR é um camarada Que não pode desacreditar Dele, né? Nossa É horrível Manobrar isso aqui É horrível Manobrar isso aqui Meu Tinha que mexer Nesse negócio Da sensibilidade De acelerador Tá muito ruim Isso aqui Não vai dar Será? Não vai Não vai subir Poxa vida Cara Gostei, não Eu ia vender Essa carretinha Quer saber? Deixa ela ali Deixa ela ali Que depois eu pego ela Eu vou comprar Tudo que der pra me comprar Aqui E já volto com vocês Com tudo lá No nosso rancho É, galera Acabamos de descobrir Um pequeno bug Aqui O que que acontece? Essa carretinha aqui Deixa eu ver Até ver aqui Dá pra mexer nela R para Deixa eu ver Desbugar trailer Vamos ver Vamos entrar aqui agora Vamos ver se engata Não engata De jeito nenhum O que que tá acontecendo aqui? É Aparentemente Foi feito pro trator Puxar, né? Aparentemente Porém Se liga só Meu amigo Deu muito trabalho Pra trazer esse cara Até aqui, véi Ó Vai pra trás um pouco Aí, pronto Olha isso Amigo Trator sentou Meu amigo Sentou E o trator Não tá dando conta De puxar isso aqui, não Imagina quando tiver Tudo bonitinho E uma outra coisa Também é o dinheiro, véi Não tô com grana O suficiente Pra essa atualização Eu não tava preparado Pra isso Confesso pra vocês Que eu fui pego De surpresa Nessa atualização E quero saber Você foi pego De surpresa também? Você sabia Que ia ter essa atualização? Do nada Então eu vou ter que Trabalhar bastante Comprar fogos de artifício Deixar um lugar Bem preparado ali Pra no dia do 25 De Natal De Dezembro, né? No Natal A gente soltar Rojões e rojões Aqui no nosso Ranchinho Simulator Então vamos lá Vamos comprar pelo menos O Trator lá Né? Eu não posso ficar Totalmente quebrado Também, tá galera? Porque tem os animais Ali pra alimentar Enquanto isso A gente levanta a grana Pra não vender a carne 100% E não perder Um absurdo dinheiro Eu vou fazer vários salames Né? E provavelmente Eu vou fazer em vídeo, né? Porque tem uma galera Que fica meio revoltada Comigo quando eu faço Assim off Então faz em vídeo Que fica bacana Você produzindo Fazendo os negócios Tudo certinho Tem uns queijos Pra produzir Eu nem consegui terminar O outro negócio ali também Confesso pra vocês Que do dia 28 de novembro Até o dia 4 de dezembro Tá muito corriteiro pra mim Porque pra quem não sabe Eu sou sonoplasta Lá da igreja Onde eu congrego Congrego, né? E está tendo culto Todos os dias Durante o dia 28 Até o dia 4, tá? É, 2 mil conto, galera Mas o imprimento É, tem mais coisa Pra gente procurar Acho que é só isso mesmo, né? Esse cara aqui É isso Vamos ver aqui Rapidão Nossa, esse aqui é diferenciado, né? Esperava o que? Uma John Deere? Ó Ixi, rapaz Não sou muito fã Desses tratores Que viram na traseira Não, sabe? A gente vai ver isso aqui Provavelmente no próximo vídeo Porque nem no próximo Eu acho, hein, galera Eu vou ter que levantar Essa grana Pra comprar grão Comprar essas paradas todas Eu não posso ficar 100% sem dinheiro, não Ih, rapaz Eu me dei mal E agora? Ó L trocar a luz Motor Prender É Vai dar trabalho Nossa E está na reserva, brother Está na reserva Ferrou e ferrou Foi muito isso aí, hein? Caraca Caraca, meu Agora deu ruim demais Pra nós, galera Bom, praticamente É impossível andar Com aquele trator lá Hum Eu fiz caque aqui, hein? Vou tentar pegar Esse cara aqui de volta Vamos ver Vai dar certo Hum, rapaz, hein? Não engata? Ih, rapaz Olha Olha a caque que eu fiz aqui, meu Tem que tirar esse negócio daqui De alguma forma Pronto Consegui arrastar ele um pouco ali Vamos tentar tirar Eu vou tentar carregar aquela máquina aqui, cara Acho que vai ser a única maneira De levar ela embora Será que vai dar certo? Não sei Vamos tentar, né? Vamos lá buscar ela agora Será que vai dar certo? Espero eu que sim Ela é bem grande, cara Maior que o veículo Então provavelmente vai dar pra carregar alguma coisa assim E a caminhonete foi feita mais pra isso mesmo, né? Carregar coisas pesadas, meu Já vai dar certo, família? Vou deixar ali na cara dela Ali pra não ter muito trabalho Na verdade Vou tentar entrar é de ré Hum Vamos lá Vamos, vamos, vamos 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 dobrar aqui no asfarto mesmo Vamos Vai ter que sair daqui Porque tem uns carros que ficam perambulando pela rua aí, né? E ainda se brincou Atrapalha os caras ainda aqui, hein? Atrapalha não Chocou de bola Só aí agora É, a caminhonete é muito mais fácil de manobrar, velho Você tá doido? Muito mais fácil Abre isso aí Bora lá Vamos ver se vai dar agora Ih, rapaz Tem que ir no embalo? Não vai dar certo não, bicho Vou pegar o embalo Mas o embalo é 10km por hora Que isso aqui pega Foi, 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 foi Ah, moleque Foi, garoto Mas com o imprimento aqui não vai dar certo não Pisericórdia Não vai dar nada certo isso aqui, mano É, o jeito é aqui mesmo Vamos só mais pra trampou Pronto Aí Aí Fica aí Fica aí, trator Absurdo De grande O jeito é o farol ligado Vambora, vambora Agora eu vou buscar o imprimento, meu amigo Vamos ver se vai dar certo Acho que não vai fechar a grade, hein? Acho que não vai fechar a grade Se eu pegar o... Nossa, mano Vai dar muito trabalho transportar esse cara aqui Que se não dá certo isso que eu tô pensando aqui Ou tentando fazer Boa Entramos Maravilha Agora passa aqui pelo cantinho Dá aquele balanzão sinistro Boa Uma resinha aqui Vem pra cá Dá L Tem que dar L no negócio aí Boa Aí Tá certinho, né? É isso Aqui tá certinho Deixa eu só desligar esse cara aqui Pronto Vamos comprar o imprimento lá Tentar engatar e colocar de volta no nosso carro, galera Tá dando trabalho Vou ter que comprar isso aqui tudo em off, praticamente Ó o trabalhão que a gente teve Só pra poder comprar essas paradas mais simples aí, véi 200 e tal É, tem que ser um de cada vez Ou seja, vou ter que comprar um Não, não é vender, não Tem que comprar Carrinho Tá, vamos lá A gente vai ter que comprar um Levar Se vai dar certo Desse jeito aqui Nossa, mano Ainda colocou o trem do outro Aí me quebra também, né, jogo? Pelo amor de Deus, hein? Tá, vamos ver aqui Tentar engatar aqui Vamos ver o que vai virar Tá, beleza Rapaz É muito limitado a direção Bora Engatou De frente Não vai Já imaginei isso Tem que ir de ré E boa parte Vai ter que ficar pra fora Sabia que não ia assim Não vai mesmo Não vai dar certo Cara, vou ter que Nossa, meu Ah, meu Deus do céu Agora deu ruim, galera De frente também não vai, galera Ah, ferrou muito agora Agora buguei aqui até a máquina, cara Acabou o combustível Ah Acabou o combustível Vamos fazer o seguinte, galera Vou levar isso aqui tudo pro meu rancho No próximo vídeo já mostro tudo pra vocês Porque isso aqui vai dar trabalho pra caramba Só pra levar lá pro rancho Vai dar muito trabalho Você já vira aí, né? Gastei o combustível todinho Só tentando colocar esse cara aqui em cima Acabou que não deu certo Acabei que eu comprei esse aqui A toa E eu preciso faturar também Que eu só tô gastando, tá? Então é o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like e compartilha Comente aí também se você ficou surpreso Com essa nova atualização Eu não esperava por ela agora, galera Sinceramente, tá? Sinceramente Então vamos lá Vou pegar tudo Levar pro nosso rancho No próximo episódio Já vou deixar a área preparada Pra gente fazer o primeiro prantio Fechou? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e até mais